E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, STEAM! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, passando aqui para falar para vocês das promoções de Watch Dogs esse mês na Steam. Para quem não curtiu essa franquia, essa é sua oportunidade. A versão base do jogo de Watch Dogs 1 está saindo por R$ 22,49, com uma economia de 75%. Mas se você quiser a versão completa de Watch Dogs 1, ele está saindo por R$ 37,49. Ele contém os passes de temporada, roupas novas, armas, outras missões, além de você poder jogar com o hack lendário Tibone no passe de temporada. Eu falei uma palavra errada. E se você quiser comprar o bundle que contém o Watch Dogs 1 e o Watch Dogs 2, ele está saindo por R$ 47,23. Uma economia de 80%. Mas se você quiser também adquirir todos os passes de temporada, você pode fazer isso por mais R$ 35,21. Ainda assim está saindo muito abaixo do preço, beleza pessoal? Vou deixar os links na descrição. Essa oferta está imperdível pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Steam! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.